Vamos ver como é que trata um entregador no Brasil Esse aqui é o vídeo do Pereira Horácio A gente viu aqui mais cedo um vídeo que ele O primeiro, o vídeo que ele fez A sua primeira, as suas primeiras entregas E tudo mais, a sua primeira ideia do mercado Que era no canal, ative a notificação de inscrição E partilhar o vídeo com as pessoas interessadas Bora ao vídeo Então pessoal, como é que vocês estão? Vocês viram que eu andei um pouco sumido aqui do canal Vou contar um pouco Como é que foi essa semana Foi a minha primeira semana como entregador Então vou contar um pouco De como foi essa experiência de trabalhar Ele está focado, ficou uma semana sem postar mesmo Ele está focado ele O entregador iFood Aqui no Brasil Eu comecei na sexta-feira passada Na sexta-feira eu estava todo eufórico E a minha intenção era de chegar no centro Eu até gravei um vídeo Desse primeiro dia aí Não gravei muita coisa, mas gravei um pouco Desse primeiro dia aí Então, a minha intenção era Chegar no centro, quer dizer, mal saí Eu liguei o aplicativo, mal saí de casa E aí tocou a primeira entrega E comecei entregando no bairro mesmo Próximo do bairro em que eu vivo E fiz uma coisa de... A metade daquele preço Quase a metade daquele preço Que eu mostrei no primeiro dia Como as pessoas disseram que Ah, não pode mostrar e coisa e tal Mas eu acho que não tem nenhum problema Por exemplo, quando eu pesquisei Essa questão de ser entregador iFood Aqui no Brasil Eu procurei muitos vídeos E todos eles mostravam os ganhos Como é que faziam Então eu achei que não tivesse nenhum problema De mostrar também os ganhos que eu fiz Então, eu não vou mostrar Eu posso até falar Mas não vou mostrar mais Não mostra por causa dos dados, né? Agora estão a entender Não podes mostrar a tela Por causa dos dados Tem dados lá que podem vazar Podem te trazer problema mais tarde Deixa quieto, rapaz Os ganhos, essas coisas todas Mas comecei na sexta-feira Tipo, de dia eu... Não, no horário de almoço Eu trabalhei no bairro E no horário da noite Eu fui para o centro Porque arrolaram uma promoção No centro de Belo Horizonte E deu para fazer também Algum valor legal Foi aquele que eu mostrei O total foi aquele que eu mostrei naquele dia E no sábado O que é que eu fiz? Eu saí Saí de novo para o centro Fui no centro No horário de almoço E só voltei Às 20h ou 21h E naquele dia Deu para fazer também Um bom valor Mais do que aquele Daquele primeiro dia No domingo Eu não tinha a intenção De fazer entregas Porque eu tinha marcado Um encontro com o Will Um almoço com o Will Tive que desmarcar as presas Porque eu vi que arrolaram Uma promoção E nem ia ser necessariamente No centro de Belo Horizonte Ia ser em quase Todo Belo Horizonte Tipo, até Na Grande Belo Horizonte Como chamam Aqui no Aqui em Minas Gerais Tipo, tem Belo Horizonte E tem a Grande Belo Horizonte Que abrange aí Algumas cidades Como Betim Acho que é Betim Contagem Então Não seria necessariamente No centro E aí eu Desmarquei O que eu não podia fazer Mas como era Meu primeiro dia Não sabia bem Como funcionava Então Era mais uma promoção E aí eu peguei A promoção Seria das 12h às 15h E das 12h às 15h Eu fiz mais do que eu fiz Na sexta-feira Por exemplo Eu fiz mais do que eu fiz No sábado também Então foi muito legal E na segunda-feira Não foi assim Tão movimentado E nem na terça-feira Tanto que na quarta-feira Quarta ou terça-feira Eu não fui Não fui trabalhar Queria gravar um vídeo Mas não deu pra gravar Fiquei só descansando E aí quinta-feira Foi o dia mais top Assim Em questão de ganhos Não tinha nem promoção Nem isso Eu saí das 11h Até as 20h Até as 20h Mas trabalhei no bairro Não foi no centro não Foi realmente no bairro Amiga Levando atenção Que ele está trabalhando De bike no momento Ele está trabalhando Ele ainda não está trabalhando De motoca Entendeu? Está trabalhando De bike Castelo Ouro preto Então Eu consegui bater A minha meta Que era de 100 reais Eu consegui bater E passei um pouco Eu fiz 130 reais Na quinta-feira E ontem Sexta-feira Não trabalhei muito Foi só o horário De almoço E não bati A meta que eu queria bater Porque também Queria voltar A noite Mas não voltei Isso influenciou muito Na minha meta E o legal disso É a experiência Que eu estou tendo Tipo O legal de tudo isso Falei da sexta-feira Que foi ontem Hoje é sábado E eu vou trabalhar De novo Agora é o período De amanhã Que eu estou aqui A gravar os meus vídeos Mas A partir do horário De almoço Até lá Até o jantar Eu vou estar Trabalhando aí Então Eu estou tendo Uma experiência Muito legal Por exemplo Uma das experiências Que eu estou tendo Eu conheço bastante O Ouro Preto E Castelo E também O bairro Em que eu estou Hospedado Que é Santa Teresinha Então dá para conhecer Muita coisa Fazendo entrega Às vezes eu Numa entrega Passo por um caminho Que eu não conheço Aí na outra entrega Passo por um outro caminho E saio num lugar Que eu conheço Eu tipo Meu Esse lugar eu conheço Então é mais ou menos isso Dá para conhecer Muitos lugares Dos bairros Em que eu Faço as entregas Ele está mapeando Está mapeando Está mapeando Quando ele saber mais Sobre Sobre a localização A geografia Exata De Belo Horizonte Aí as coisas vão pipocar Daqui a pouco Vou conhecer Ouro Preto Castelo Santa Teresinha Com uma palma Da minha mão E também Tenho encontrado Com vários inscritos Vários Mais vários inscritos Mesmo Muitos inscritos Me param Eu conheço você Assiste os seus vídeos E agora você está trabalhando Isso é muito legal Então receba Muita força Dos inscritos E isso é muito legal Uma coisa Que eu não mencionei É que agora Eu também só Estou trabalhando Com as bikes elétricas Eu abri até duas contas Porque O plano mensal Só dá para tirar Duas bikes Por dia E quando você passa Dos 30 minutos Por cada bike Você paga Dez centavos Então eu fiz toda Essa matemática Deu para ver Que tiraram todos os dias Gastaram algumas horas A mais Do que eles permitem Eles vão tirar Um valor a mais Da minha conta Porque eles sabem Quanto é difícil Trabalhar de moto E eles imaginam Uma bike alugada Para trampar Isso é muito legal Força aí É uma iniciativa Que as pessoas admiram Querendo ou não Poxa Isso mostra A força de vontade A força de trabalho Então não tem como Você não parabenizar É a força de vontade Os brasileiros incentivam Os brasileiros incentivam bastante E as pessoas que trabalham Assim honestamente Então é algo que eu vejo Que é muito legal Aqui no Brasil Então os meus primeiros dias Foram mais ou menos esses E eu fiz Essa questão De eu não ter postado Os vídeos Essa semana toda Foi exatamente por isso Eu queria trabalhar Uma semana Só focado Nas entregas do iFood Para eu ver Quais são os dias Que tem muitas entregas E os dias Que tem poucas entregas E nos dias Que eu percebi Que tem poucas entregas Eu vou tirar folga Nesses dias Para poder Gravar os meus vídeos Para o canal Aqui do Youtube Então para eu poder Conciliar O canal do Youtube Com as minhas entregas Eu precisei Dessa semana Para poder analisar Como funciona Essa questão De entrega Eu já tenho Mais ou menos Noção De quais são Os dias Que eu vou ter Muitas entregas E quais são Os dias Que eu vou ter Poucas entregas E nesses dias Que eu vou ter Poucas entregas Eu não vou trabalhar Vou focar No canal do Youtube Porque apesar De trabalhar Como entregador IFood Dar uma renda boa A minha renda Principal Nesse momento É o Youtube Então não vamos Deixar o Youtube De lado Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Porque o vídeo De hoje Foi mais ou menos Resumido O que aconteceu Durante a semana Que eu não gravei Que eu estava Só focado Nas entregas Do iFood Então espero Que tenham gostado Não se esqueçam De deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sino As notificações Para receber todos Os nossos próximos vídeos Fazer parte Fazer parte dessa incrível Família E eu estou aqui Na Pampulha Na igrejinha E é aqui Onde a gente Termina Nosso vídeo Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo Foi Tchau Tchau Olha Seria bem legal Se ele comprasse Uma GoPro Pequena Para ele poder Filmar O trabalho dele Seria bem legal Essa é a segunda vez Que eu estou a falar Cara Força de vontade Eu me lembro Quando eu trabalhei Na hospedaria O que mais me desmotivava É a falta de elogios Sabe Eu fazia trabalhos excelentes E fazia mais Do que Fazia mais Do que Eu era pago Para fazer Porque na verdade O salário que me pagavam Basicamente não seria Para nada Só para vocês terem ideia Eu ganhava Mais ou menos Ali 11 dólares Por mês Entendeu Eu estava fazendo Ensino médio Tinha as mesmas necessidades Imagina 11 dólares Serve para que 11 dólares Naquela altura Então Cara O que mais me desmotivou O que mais me fez Sair de lá É a falta de motivação A falta de elogio Porque Muitas das vezes O dinheiro É um bom Incentivador Para você trabalhar O sofrimento É um bom Incentivador Para você trabalhar Mas nada supera Um Legal Cara Um bom trabalho Cara E boa Fizeste bem Nada supera isso Por isso que Eu falo sempre Por exemplo Aqui na internet O que mais motiva As pessoas a gravarem vídeo Além dos likes São os comentários Por isso que Muita gente Vem reclamando Na internet Que não Tem muitos comentários Nos vídeos Por isso que Eu já não vou mais gravar Cara Não existe nada Mais gratificante Claro É o dinheiro Mas não existe mais nada Fora o dinheiro Do que elogios Do que prestar atenção No que o outro está a fazer Sabe Ou Valorizar a dedicação Que o outro está a prestar Para um certo tipo de trabalho Isso é muito bom Acho que isso vai fazer Bem para eles Inscreva-se Inscreva-se no canal Ative-se a dedicação Inscreva-se E partilhar o vídeo Com as pessoas interessadas Nos vemos na próxima Tchau Tchau Tchau